Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tag e André. Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Hoje é um vídeo muito especial. Não só porque o Todd está ali atrás comendo uma bolinha. Uma bolinha nova. Ou porque está escrito em Creva-se ali na parede. Não sei quem escreve essas coisas. Ninguém sabe. Quem escreve com fome, come um S e... Não sei quem foi. E é porque temos um jogo muito bacana para mostrar para vocês. Que é o Magikarp Jump, galera. É um jogo super novo que acabou de ser lançado pela Pokémon Company. Onde o objetivo é você treinar Magikarps para eles batalharem. Vou mostrar para vocês como que funciona o jogo. E caso vocês gostem bastante, a gente pode trazer uma série. Mas olha só, eu e André já estamos jogando um tempinho e sinceramente... Estamos gostando, ele é fofinho. É muito legal, sério, galera. É muito legal. Vamos lá, galera. Primeiramente, para você entender um pouquinho como funciona a mecânica do jogo... Você precisa aí capturar o Magikarp. Para isso, você tem que escolher uma vara. Vamos lá, André. Escolha uma dessas três varas. Uma do meio. Uma do meio. Beleza. E agora a gente tem que escolher da vara capturar o Magikarp. Para isso, a gente tem que pescar com uma Pokébola. Olha que magnífico. Vamos ver qual será o Magikarp que a André vai pegar, hein. Pode ser vários tipos de Magikarp, galera. Até o Magikarp Shiny. Normal. O Magikarp normal. Você pode ver que ele tem um sexo. Além disso, tem aí suas características pessoais. Cada Magikarp tem uma característica diferente. A André pode tentar de novo ou escolhe ele. E aí, André? Não, vamos escolher ele. Ah, lógico que a gente vai escolher. A gente pescou esse? Acabou de pescar, tadinho. Tá digno. O nome dele vai ser Magikarp, porque a gente é desse, galera. A gente é clássico. O próximo vai chamar Boris. Olha só. A mecânica desse jogo, galera, é o seguinte. Você tem que ganhar batalhas pulando com o seu Magikarp. Caso você perca a primeira batalha com o seu Magikarp, você perde ele para sempre. E aí você tem que pescar outro. É por isso que agora que vocês estão vendo o nosso segundo Magikarp ali. A gente está passando aí as experiências. Vocês estão conversando entre si. Que obviamente, né? Tchau, listradinho. Nossa, listradinho foi muito legal, galera. Agora temos o novo, que é o Magikarp versão 3. Que já estamos na versão 3, galera. O legal é que você tem que treinar ele bastante, porque assim você não perde ele como a gente perdeu. Acontece. Acontece. Esse jogo tem muita coisa para você fazer. Dá comidinha. Como a D já está fazendo, galera, existe aí um lugar onde o Magikarp fica, onde ele pode comer as comidinhas. E com isso, ele passa de level. É, olha lá. Já passou de level. Esses comidinhas vão aparecendo de a correr com o tempo, galera. E agora a D demonstrou aqui em cima. Olha o Pikachu. Temos um Pikachu, porque ao passar dos levels, você vai desbloqueando personagens. O primeiro é o Pikachu. Ele já fica aqui em cima para interagir com você. Mas não é só isso, não. Você pode personalizar aonde o Magikarp está morando, galera. Exatamente. Essa aqui, essa plaquinha foi a gente que colocou. Nós podemos personalizar ele colocando, alterando os cenários. E olha só. Os Magikarp que você já trabalhou com eles estão aqui atrás, galera. Olha só. Geração 2, mostra aí. Agora ele está bem escondidinho, né? Tchau. Ele está dando uma volta. Mostra o quanto você conseguiu evoluir com ele. Beleza. Para você conseguir deixar seu Magikarp mais forte, o que você tem que fazer, Drey? Tem que dar uns treinos batendo assim. Vamos treinar o Magikarp, galera. Porque só treinando é ele que ele consegue ficar pulando mais alto. Vamos lá, Drey. Quem vai treinar sou eu. Ele vai ter que dar porrada naqueles negócios que contam. É. Vamos lá, Karp. Vamos lá, Karp. Vamos treinar. Muito bom. Olha só. Treinou. Cada vez que você treina, você consegue fazer que o seu Magikarp fique mais forte pulando mais alto. Olha só. Aumentamos aí o pulo dele em 320, galera. Muito bom. É, ele está... Por mais a gente acha que é. Ele está feliz. Ela está saltitante. Esses treinos aí custam cargas. Você tem três cargas para fazer os treinos e esses treinos são recarregáveis com o tempo. Obviamente que existem microtransações que você pode comprar aí para você treinar mais vezes. Agora que você treinou e alimentou seu Karp, está na hora da batalha. Não, agora está na hora da batalha. Mas antes disso, deixa eu pegar as barras. Ele está colorido. Ah, ele cresceu. Ah, ele é gordinho. Agora ele está tamanho médio, galera. Fica demais para ficar grande. Olha, ele está ficando level 9, galera. O level máximo dele é level 15. Vamos lá para a batalha. Vamos lá, Karp. Manda ver. Batalha do Karp. Você pode deixar no modo automático ou assistir a luta. Ou assistir a luta, né, Drey? Claro. Muito legal. Vamos lá, Karp. Jump, Karp. Jump. Jump. Vamos lá, galera. Força na peruca. Ah, o Pikachu torcendo. O Pikachu torcendo é um bônus que você ganha. 5%. Muito bom. E com isso, você pula 5% mais alto que o normal. Olha. Debulhou, hein. Ele cai, destrói chão. É muito bom. E claro que nós ganhamos uns 16 metros. Muito bem, muito bem. Contra 7. É, derrotamos aquele Karp. Vamos nem puxar. Ele não era páreo para nós. É, o nosso Karpinho está feliz. Está, está, está dançando. E cantando, galera. E de acordo com isso, você vai evoluindo o seu Karp. Vai dando mais e mais coisas para ele. Comida! Personaliza não só o lugar que ele está. Você pode mudar o tema. Escolher onde você quer que o seu Karp fique mais à vontade, né, galera. Tem que ser um negócio que o seu Karp se sinta bem. E você pode ir colocando itens de decoração que você vai ganhando de acordo com o jogo. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó. Já estamos em uso, não temos mais nenhum. Mas de acordo com o seu avançar do jogo, você pode o quê? Fazer umas papinhas. Eu não gostei desse fundo. Ele está num grama na água. É um negócio muito louco. É muito louco. Tem árvores. Não gostei. Muito louco. Bom, galera. Esse é o Magikarp Jump. Pode ser baixado tanto para Android como para iOS. É de graça. Você só precisa ir fazer o download e se divertir. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário. Para ver se a gente traz mais esse joguinho, sinceramente. Esse jogo é altamente vicente. Muito, galera. É muito legal. É muito legal mesmo. Daqui a pouco ele não vai caber na tela de tão gordinho. A gente ama Magikarp. E esse jogo veio com uma louva. Sério. Bom, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixa sua avaliação positiva que é muito importante. E se você ainda não é inscrito, é só se inscrever. Assim você não vai perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Beleza, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E... Fui! 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 E aí